A gente fala agora sobre o novembro azul. O mês novembro azul é voltado para a saúde do homem. Por isso é importante falar do câncer de próstata, que é o tipo mais que acomete, mais comum e que mais acomete os homens. A gente acompanha agora uma reportagem que o Emerson Willian preparou para a gente falando sobre essa data. O câncer de próstata é o tipo de tumor mais comum entre a população masculina. Dados do Ministério da Saúde apontam que a doença corresponde a 28% das mortes de homens que desenvolvem neoplasias malignas. Em 2022, segundo dados do setor de Oncologia do Hospital Auxiliadora, foram confirmados 40 diagnósticos para a doença. E neste ano, outros 37 casos foram confirmados. Atualmente, 83 pacientes estão em tratamento contra o câncer de próstata em Três Lagoas. A faixa etária de maior incidência é de 52 a 87 anos de idade. A doença decorre de uma alteração disfuncional das células de DNA do corpo masculino, que afetam a glândula da próstata, localizada no sistema genital, abaixo da bexiga urinária e frente ao reto, apenas em homens biologicamente identificados. O câncer de próstata age de forma silenciosa no início e cresce lentamente no corpo. Os sintomas só começam a aparecer em casos mais avançados, como explica o médico-oncologista Rodrigo Melão. Você pode ter dor pélvica, dor para urinar, sangramento na urina, sangramento na ejaculação, às vezes em casos mais avançados ainda, quando você tem alguma disseminação da doença para a parte óssea, dor óssea e assim por diante. A maior incidência de casos se concentra na faixa etária acima de 65 anos, como aponta o oncologista. O principal fator de risco para o câncer de próstata é a idade. Então, quanto mais velho o homem ficar, maior a chance dele ter o câncer de próstata. Para você ter uma ideia, tem alguns dados que mostram que 4 a cada 10 homens, após os 65 anos, vão ter câncer de próstata. Existem, sim, casos em homens mais jovens, são casos muito raros, principalmente abaixo dos 45 anos, mas existem, sim, existem alguns casos entre essa faixa etária dos 40 aos 60, 65 anos, que podem acontecer o câncer de próstata, mas é a exceção. A principal forma de identificação do câncer de forma precoce é a partir da realização de exames de sangue e do toque retal, que pode ser feito por profissionais urologistas e oncologistas. Estes exames são recomendados para homens a partir dos 45 anos de idade. O que eu acho sempre importante reforçar é fazer os exames de rastreamento, o PSA e o toque retal. Ainda hoje a gente tem algum preconceito, principalmente em relação ao toque retal, né? Mas é importante fazer o exame. Por quê? A gente sabe que, estatisticamente, 20% de algum câncer de próstata vai ser detectado apenas no toque retal. O que significa isso? Você vai fazer o exame de sangue, o exame de sangue vai estar normal, o toque retal vai estar alterado e aí você vai fazer a biópsia, no caso, e vai descobrir o câncer. Então, assim, é importante fazer os dois exames, né? Então, os homens nas faixas etárias que são indicados o rastreamento, uma vez por ano, procurar o urologista, o cirurgião oncológico e fazer esse acompanhamento. O Hospital Auxiliadora fornece gratuitamente os serviços de exames para identificação do tumor, além de realizar os tratamentos cirúrgicos de hormonioterapia e quimioterapia. A radioterapia, que também é necessária em casos mais avançados da doença, ainda não está disponível no hospital. Mas pode ser realizada através do SUS, na capital Campo Grande. Durante o mês de novembro, a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas está com um calendário especial voltado para a saúde do homem em todas as unidades básicas de saúde. A partir deste sábado, dia 11, as UBS estarão com horários especiais de atendimento e atividades voltadas para a saúde do homem, em alusão ao mês da campanha Novembro Azul.